Beleza, galera? Regra de três simples. Com 50 kg de milho, obtemos 35 kg de fubá. Quantas sacas de 60 kg de fubá podemos obter com 1.200 kg de milho? Galera, primeiramente, nós temos que analisar isso aqui. Está todo mundo na mesma unidade. Quilo, quilos, quilos e quilos. Não tem ninguém em gramas, outra unidade de... Está todo mundo em quilo. Então, o que nós vamos fazer aqui? Uma regra de três simples. Vou representar aqui milho, M de milho e F de fubá. Com 50 kg de milho, nós obtemos 35 kg de fubá. Olha só o detalhe assim. Quantas sacas de 60 kg podemos obter com 1.200 kg de milho? Então, se com 50 kg de milho nós obtemos 35 kg de fubá, com 1.200 kg de milho, nós vamos obter x kg de fubá. Aí, depois, nós vamos ver, vamos calcular, vai dar um valor. Nós vamos dividir por 60 para saber o valor, quantas sacas vão ser. Então, vamos aqui. Agora, a perguntinha aqui, galera. Aqui aumentou, aumentou a quantidade de milho. Já era 50 kg, passou para 1.200 kg de milho, né? M de milho e F de fubá. Então, aumentou aqui, né? Se aumentou a quantidade de fubá, se aumentou a quantidade de milho, a quantidade de fubá vai aumentar ou diminui? Também vai aumentar, né? Se com 50 kg de milho eu faço 35 de fubá, com 1.200 kg de milho eu vou fazer muito mais quilos de fubá, né? Aumentou a quantidade de milho, vai aumentar a quantidade de fubá, né? É assim que funciona. Quando nós temos isso, nós temos grandezas proporcionais, que uma grandeza aumentou e a outra também aumentou. Se uma diminuir, se a outra também diminuir, também é grandeza diretamente proporcionais. Nós temos duas grandes proporcionais, porque uma aumentou aqui, no caso, quilos de milho aumentou, também vai aumentar a quilos de fubá. Grandeza diretamente proporcional. Quando isso acontece, nós multiplicamos aqui cruzado, ó. Vai ser o quê? 50 vezes x, ó. Vai ficar o quê? 50 vezes x, multiplicação cruzada. É igual, ó, 120, ó. É igual a 120, 1.200, desculpa, 1.200, vezes 35. Então, aqui, 50x, ó. Vai ficar aqui x é igual, ó. 1.200, vezes 35. O 50 aqui está multiplicando, passa para o outro lado do sinal, de igual, dividindo. Dividido por 50. Aí nós podemos, 1.200 vezes 35, dividido por 50, ó. Posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui, ó. Aí vai ficar o quê aqui? x é igual, ó. 1.200 dividido por 5 dá 24, né? Vezes 35. 24 vezes 35 dá 840. quilos, ó. De fubá. Mas olha só, cada saco, ó. Tem 60 quilos. Então, vamos dividir 840 por 60. Aí vamos saber quantas sacas vão dar. Porque cada saca tem 60 quilos. 840. Dividido por 60. Ó, corto esse zero aqui com esse zero. 84 dividido por 6, ó. 14. Sacas. De 60 quilos. Então, quantas sacas de 60 quilos de fubá? 14 sacas.